Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 já fez, porque, tipo, ao mesmo tempo que ele ajuda o cenário, fazendo vídeo, etc., ele, ao mesmo tempo, reclama bastante com esse tipo de coisa. Sendo que, tipo assim, ele já tá, ele já tá, tipo, fazendo a parte dele, assim, pra melhorar o cenário, tá ligado? Mas parece que ele tá, tipo, impaciente, assim, com a melhoria, tá ligado? De certa forma, eu acho que, tipo assim, ele tem um pouco de direito de reclamar também, ao mesmo tempo, porque ele ajudou muito o cenário, tá ligado? É, o que eu acho, o que eu acho paia é, tipo, quando o jogador não faz nada pra ajudar o cenário e reclama pra caralho, tá ligado? Isso aí, tipo, eu fico puto, mano, porque, tipo, não faz sentido, tá ligado? Tu vai reclamar pro bagulho, mas você não faz o menor, o menor acho que você vai mudar o bagulho, tá ligado? Pensa que o cenário só tá tão ruim assim, porque muitos dos jogadores já guivaram, você consegue pensar isso também? Pelo menos é o que eu sinto, a maioria já guivou, o cara pensa mesmo, eu quero um lixo, então eu quero que se foda, eu não vou aprender nada na solo kill, eu vou parar de jogar essa merda. E daí, a gente começa a cair com os D2 ali no time, os D3, que sem querer farpar os caras, mas é óbvio, eles entram muito nesse cenário, que o cara, às vezes, é diamante três apresos, não é o cara que estuda muito o game, né? O cara simplesmente chega ali e, mano, vai bater a gameplay. Inclusive, daqui a pouco vamos falar isso, porque teve uma galera aí criticando quem joga o game pra brincar e etc. Vamos começar pelo solo kill. No momento atual. Tá. Pra começar, eu já acho errado na maneira como estão se expressando aí. Ah, esse diamante dois, esse diamante três, todo mundo que tá no Challenger já passou pelo diamante, tá? Então, todo mundo que chegou, que chegou aonde chegou, um dia tava aonde esse cara tá. De todos os diamantes, quem são vocês pra falar que o diamante não tá levando a sério? Tá na casa do cara? Conhece o cara? É a mãe do cara? Pai? Filho? Sabe o que ele faz na vida? Se ele trabalha, ele estuda? Não. Não conhece o cara. Eu sou o cara mais a favor de zoar todos os diamantes. Tem que zoar mesmo, foda-se. É tudo diamante ruim, quer falar que ele estuda o jogo, não estuda. Tá zoando, não tá nem aí. Mas agora, a partir do momento, você vai pra um tweet e escreve que o problema é que a matchmake tá ali e aí você tá caindo com o diamante, já são outros skins, tá ligado? Pode sempre ser o período disso, cara. Tudo bem, mano. Tudo bem. Tudo bem pra caralho, mano. A partir do momento que o pro player desiste do cenário dele, do famoso no ligo pra você ir pro país, fica muito mais complicado. Isso aí sobre o pro player desistir, cara, isso é muito real, mano. Porque, tipo, querendo ou não, os jogadores profissionais que estão aqui no Brasil são os caras que, tipo, representam uma nação inteira, tá ligado? Tipo, representam todos nós, querendo ou não. Tipo, mano, eles estão no topo do League of Legends, tá ligado? Eles, mano, são jogadores profissionais, cara. Não é justo eles desistirem assim da solo queue e foda, tá ligado? Eu acho que na minha opinião, os jogadores profissionais tinham que, tipo, todos e todos em conjunto tinham que fazer, sei lá, se juntar pra mudar isso tudo, tá ligado? Mudar essa situação. Porque, cara, nós somos capazes. Tipo, todos tem conhecimento de jogo, todo mundo tem conhecimento de macro, todo mundo tem conhecimento de milhões de coisas. Então, tipo assim, todo mundo tem que se juntar e fazer alguma coisa pra mudar, tá ligado? Porque, mano, querendo ou não, tipo, o nosso jogo é esse, cara. A solo queue que a gente tem, mano. Então, tipo assim, pô, vai reclamar? Pra quê, tá ligado? Não vai mudar nada se reclamar, cara. Você tem que fazer alguma coisa, mano. Tem que fazer por onde, tá ligado? Tem muita gente que foi corrompida, assim, depois que virou pro play, tá ligado? Eu acho que, pô, eu quero começar que essa conversa é legal. Eu acho que só de a gente estar conversando aqui, só de ter essa brincadeira, já é uma tentativa de mudança do cenário. Obviamente, se sair daqui e continuar mesmo a merda, os caras continuarem assistindo, continuarem xingando, botando a culpa nos diamantes, nos Monochampions, não vai mudar nada. Isso é óbvio. Mas é isso, mano. Eu não quero ficar prolongando isso, não. Essa é a minha opinião. Eu acho que a mentalidade tem que mudar. Você tem que deixar o ego um pouco de lado e entender que, mano, esses moleques que tão vindo aí, do diamante, mano, eu não cheguei no Monochampion Challenge, tá? Não cheguei nesses caras ainda. Tô falando dos diamantes mesmo, mano. O diamante... Até o diamante 4, 3, 2, mano. Cara, você tem que entender que, velho, esse cara, ele ainda não teve a oportunidade que você teve, ligado? Como é que você pode ajudar esse cara? Será que vai ser desistindo da solo queue? Será que vai se xingando o cara, mandando o cara tomar no... Porque, assim, você não vai conseguir ensinar o cara. Tem cara que não consegue ensinar nem o cara da própria Game House. Não tem paciência nem de ensinar o cara da própria Game House. Não consegue ajudar o próprio time. Então, eu acho que é voltar pra você mesmo, assim, tá ligado? Cara, mas isso é tudo da true, mano. Eu concordo com o ponto que eu tô falando, mano. Ficar xingando os caras não vai ajudar em nada, tá ligado? Você tem que, tipo, criticar, mas, tipo assim, de forma que o cara aprenda, mano. Não criticar, tipo, pra fazer o cara sentir um merda ou um bosta, tá ligado? Ele desmotiva muita gente e faz os jogadores profissionais perderem todo o respeito, tá ligado? Gerou uma frustração coletiva e agora tá todo mundo afundado na frustração, tá ligado? Não sei se você sente isso também um pouco. Tipo, tá todo mundo puto com alguma coisa ou algumas coisas e daí fica esse cenário que, mano, todo mundo quer que se f***. E o ProPlay, aí, às vezes, o cara fala dessa forma pejorativa de um Diamond e o Diamond também às vezes cai na kill com o ProPlay e por algum motivo ele tá puto e ele trola o game do ProPlay de propósito, como a gente sabe que acontece direto. Então, eu acho que é um cenário, mano, coletivo de frustração aí gigante. Muita frustração, mano, com todo mundo, tá ligado? É, puxando disso daí só, rapaz, vou falar de uma experiência minha, né? Eu joguei no NA, joguei um ano lá nos Estados Unidos e o que eu percebia, mano, é que a fila Rayelo era formada 95% de ProPlayers porque lá você tem os jogadores titulares no LCS, você tem os reservas, você tem os academies. Então, mano, cada time leva 20 pessoas. É, tipo, mano, é muito real isso. Porque, assim, são os titulares do time principal, são os reservas do time principal, são os titulares do time base e são os reservas do time base, tá ligado? Então, tipo assim, é muito conhecimento disseminado, mano. Fora que eles tinham campeonatos de final do ano lá que incentivavam os jogadores a ter Rayelo na solo kill, né? Por exemplo, tinha o campeonato que eles pegavam 5 de cada role mais bem posicionados na solo kill, que não tinha contrato com nenhum time e montavam um campeonato pra esses jogadores jogarem. E depois desse campeonato, eles eram treinados por coaches da LCS. Então, você pegava... É, o fucking ground. É, você pegava os 5 melhores AD carries da solo kill, os 5 melhores jungles da solo kill, os 5 melhores tops, enfim. E botavam pra serem treinados por um coach da LCS e no final você fazia um campeonato com essa galera da solo kill e no final disso ainda, esses jogadores poderiam ser picados... Eu nunca viajei pra fora do Brasil não, mano. ...teis da LCS, que eu acho que é insano. Mas aí a gente tá falando de um cenário ideal que talvez possa aparecer ano que vem com a franquia, talvez melhore, mas até lá tem muita coisa pra se falar. Eu queria puxar de novo mais uma vez do Revoltinho aí pra passar a visão dele sobre tudo isso. Eu já tive o privilégio de jogar... Eu joguei a solo kill do EU, eu joguei a solo kill do NA, eu joguei a solo kill da Coreia. Cara, a diferença, especialmente Europa e Coreia, é bem grande. Tipo, todos esses tópicos de ah, a solo kill da Coreia é muito melhor, a solo kill do Brasil é uma merda. A gente já vem falando tem um tempo e honestamente, eu até comentei um pouco disso no meu Twitter, que eu não acho que esse tipo de discussão ser levantada vai mudar alguma coisa, porque eu acho que tem diversos problemas ou diversos aspectos que colaboram com a nossa solo kill, isso é pior, tá? Você vai sempre... Isso, cara, já ouvi relatos de amigos que trabalham no EU, de ter problema com pro player em relação à solo kill e você vai ter pessoas que vão encarar a solo kill de uma forma ruim em toda região. Se a solo kill do Brasil é dessa forma, eu acho que tem que vir da Riot. Tem um incentivo como você mencionou, sabe? Tipo, tem um scouting grounds, alguma coisa que torne a solo kill realmente mais valiosa. Cara, isso aí é muito real, mano. São diversos fatores, tá, galera? Tipo assim, não vai existir uma solo kill perfeita, mano. Toda solo kill tem o seu problema, tá ligado? E eu acho que, tipo, cabe a Riot, realmente, que é, tipo, dona do jogo, de fazer coisas que motivam, cara. Mano, por exemplo, nos anos passados, tiveram recompensas, pra quem não sabe. Por exemplo, teve recompensa pra todo mundo que tava no top 100 do Challenger, ganhou, tipo, casaco. Eu tenho dois casacos aqui, vocês querem ver? Alguém já viu como é que é o casaco? Mano, é apertado, cara. Nem cabe em mim direito, tá ligado? Tá meio apertado, mano. Não consigo nem fechar, velho. Pareço um motoboy. Mas enfim, esse aqui é o casaco, tá ligado? De Challenger, mano. O bagulho é que, assim, a Riot, ela dava essas recompensas, tá ligado? Antigamente, eles deram esse casaco, e pra quem tava no top 10, tinha que ganhar uma medalha, mas eu não ganhei, tá ligado? Nisso, como eu não ganhei a medalha, eu ganhei essas duas skins aqui, ó. Tipo, a Pax Jax, que eu peguei, que eu jogo de Jax, e eu peguei a Pax V, cara. De ter escolhido a Pax TF. Aí eu transformei as duas medalhas que eu tinha que ter ganho em skin, tá ligado? Assim, ó, eu particularmente defendo muito, tipo, você jogar pra aprender e não pra subir de gelo, porque, cara, quando você joga pra subir de gelo, você se frustra muito fácil, tá ligado? Você fica, tipo, ai, meu Deus, eu perdi ponto aqui, cara. Meu Deus do céu, c******, tá ligado? Se você não pensar em ponto, e você pensar em melhorar, cara, o ponto vai vir como consequência, tá ligado? Cara, as fases que eu mais tive sucesso, assim, tipo, na solo kill, foi quando eu nem pensava em ponto, tá ligado? Só jogava, 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 fazia o meu ali, pá. E quando eu percebia, tinha ganho, sei lá, 10 jogos seguidos, peguei ponto pra caralho, ganhei, tipo, 200 pontos no dia, e ficava feliz no final do dia, tá ligado? Eu nem pensava muito em ponto não, mano. Muitos pro player, não é que eles pararam de jogar solo kill. Se você for olhar, analisar a quantidade de partidas que eles têm, é acima de 300, 600 partidas. Infelizmente, muitos não conseguem mais chegar no challenge. E sabe o motivo disso? Que a maior parte dos pro player tem esse comportamento. Quando vê seu time perdendo, ele para, não analisa a situação, começa a discutir com um Joãozinho, um, dois, três, pô. Essa é a truque. Normalmente, alguns pro players perdem muito tempo, tipo, discutindo, tá ligado? Em vez de tentar ganhar o jogo, mano. Tu é uma figura pública. Tu é um cara que representa um cenário. Se tu tá falando mal de uma comunidade tóxica, e tu comete o mesmo erro, como é que tu quer que o seu cenário melhore? Sim. Mano, eu falei muito isso aqui na live, cara. Mano, jogador profissional é, tipo assim, é a representação da comunidade brasileira, tá ligado? Tipo, de League of Legends, novamente, né? É a representação da comunidade, cara. Tipo, se os representantes são um mau exemplo, cara, tipo assim, f***, tá ligado? Não tem pra onde correr, mano. Aí fudeu de vez. Tipo, primeiro, eu vejo a toxicidade, né, como uma coisa praticamente comum no meio, no ambiente competitivo. Acho que, tipo, se você for jogar futebol amador, qualquer esporte amador, no Brasil e em qualquer lugar do mundo, sempre pessoas com mentalidade de vencer vão se estressar, vão sair no soco. Tipo, quem nunca saiu no soco por futebol, sei lá, não é brasileiro, tá ligado? Cara, olha só, eu te corto com isso, mano, porque... se você ver um jogador profissional de futebol fazendo merda, xingando alguém em rede social, ou algo do tipo, o cara dá um auê do c***. O cara é profissional de futebol xingando, bringando, tipo, tá ligado? Em rede social, em nada do tipo, tá ligado? Você não vê esse tipo de coisa, mano. Por exemplo, Neymar. Neymar, ele se envolve em coisas de toxicidade, tipo, ele é full cancelado por isso, cara. Porque às vezes, se você tem uma solo kill com a qualidade um pouco inferior, jogar pra ganhar ou pra melhorar fica um pouco, é... fica um pouco distante, assim. Cara, é pior que tipo, isso é muito real, tá ligado? Porque, mano, quem joga pra se divertir, basicamente, pô, beleza, o cara pode ser muito bom jogar pra se divertir e conseguir se manter entre os melhores, tá ligado? Nada impede, mano. Por exemplo, cara, isso acontece, cara. Por exemplo, lá na Coreia, pô, se fosse assim, não teria monoship no mundo inteiro, tá ligado? Tipo, por exemplo, lá na Coreia. Tem monokain também, tem monosed, tem monosisso, monokil e tal, e os caras se mantêm no challenge e tal. Mas eu vou deixar o Ranger responder aí também, o que você achou disso aí, sua posição disso daí? Ranger, antes de você falar, eu posso só mencionar um negócio aqui? Pode, pode. Ok, você falou que não tem muito conteúdo em português, o Sassi, inclusive, ele jogou uma solo kill que ele ficou muito puto, ele fez um vídeo há quatro semanas atrás ensinando sobre controle de wave. Tem conteúdo, se você quiser, você, de controle de wave, tem vídeo do Takeshi, tem do loop, tem do Sassi. Tem meu também, mano. Se você quiser, acho que é esse que é a parada, se você buscar, mas difícil. É o ponto que eu acho que nem tem essa demanda, saca? Porque, tipo assim, se o Lorde Semi fazendo o full clear do Tatu Bola tá com 1.200 pontos, considerando que ele não quer ser pro player, qual o incentivo que ele tem pra buscar esse conteúdo? Se ele tá dando pau em um cara com quatro CBLO. Não é obrigação e nem é do interesse dele, assim como no... Pô, galera, lembrando, também tem vídeo no YouTube, beleza? Só mandar uma chamada só um vídeo aí no meu canal e procurar. Então, me chupo. Vídeo de controle de wave lá, tem. Seja, sei lá, do interesse do Ranger ou a coisa que ele mais luta no mundo, ganhar a solo kill em si. É muito mais interessante pra ele ter um time que todo mundo entende o que é controle de wave e ter situações em que, mano, as pessoas estão criando e o jogo tá fluindo mais facilmente sem coisas tão aleatórias ou tão... Qual foi a palavra que você usou? Não eficientes. É, não é mais efetiva de se jogar. Sim, sim. Eu acho que isso simplesmente não é do interesse das duas partes. Cara, a gente tá perdendo o fio da meada e parece que as pessoas não entenderam que o grande problema o grande problema do Brasil é que os pontos na solo kill o challenger não reflete a qualidade das pessoas. Sim. Com todo respeito ao Lord Semi, ao Kayle, tipo, vocês podem ter 5 mil PDL. Vocês não são melhor que eu e o Revolta, tá ligado? E vocês sabem disso e vocês não deveriam ser porque a gente é pago pra jogar. É óbvio que a gente é melhor do que vocês. a questão é que, tipo assim, a solo kill é uma merda e ninguém se esforça. E esse que é o problema. Os pro players não jogam solo kill. Eles não se esforçam. Eu não me esforço. Eu sei disso. Eu me sinto mal em relação a isso porque eu queria me esforçar. Mas eu acho que é uma questão de frustração como eu falei. Porque melhor se você não vai se esforçar. Eu sei. Esse que é o grande problema. Esse que é o problema. Isso que entra na frustração que eu falei, rapaz. Entra muito na frustração que eu falei. Se tá todo mundo frustrado um com os outros todo mundo quer que se f***, entendeu? Então o Ranger vê o problema. Ele vê que ele é a possível solução do problema. Mas não ele sozinho. Tá ligado? Cadê os outros 140 pro players que estão aí que poderiam mudar? Porque é como o Yoda também falou antes. Se 140 pro players dão traje na solo kill você já tem mais da metade do churn. Tu vai falar que isso não vai mudar o cenário? É óbvio que vai. Se você tem mais da metade do churn de pro players e os caras aqui estão levando o jogo a sério, né? Cara, não entendi muito bem. Tipo, não faz sentido isso aqui, tá ligado? Porque eu acho que o Ranger basicamente só perdeu a cabeça, tá ligado? Tem que começar de algum lugar, certo? Então tipo assim, uma pessoa tem que começar a fazer a diferença depois duas, depois três, quatro, cinco, tá ligado? Então o Ranger é um dos primeiros a estar fazendo isso o Botafé. Então tipo assim, ele não pode perder a cabeça, tá ligado? Ele tem que continuar fazendo até tipo assim, servir como exemplo pra todo mundo fazer, tá ligado? Você acha que o FNB e o Jojo eles jogam full try hard pensando em farmar ponto? O FNB e o Jojo dão kill e do bot e fio e pegam top 10 em menos de 100 jogos. É uma questão que ele estar no top 10 ali é uma mera consequência dele ser bom e tá try hardando. Ele não tá jogando pra farmar a PDL. O simples fato dele ser bom como o próprio Ranger colocou que ele é muito melhor do que eu e o Lord Semi já deveria refletir a própria gameplay dele que ele alcançasse esses pontos de forma sutil. Pô, é óbvio que se cada um esse cenário assim bonito como o Ranger falou de frases bonitas e tal ah, mas eu vou fazer o meu melhor. É óbvio que isso impacta ali 0,1% mas não é o que vai mudar a região, né Ranger? É isso que você tava querendo falar. Então pra isso realmente aplicar e a gente ver uma melhoria teria que ser um consenso de todo mundo entrar nisso, sabe? Teria que todos os pro players entrar nisso todo mundo mudar a visão todo mundo se dedicar um pouco mais na solo kill e eu tenho certeza que se a galera fizesse isso em um mês já se veria uma diferença gritante na solo kill. Muitas pessoas que estão no challenge e não deveriam iriam cair e muitas pessoas que estudassem mais e prestassem um pouco mais atenção nos jogos iriam subir. Cara, tipo, sério mesmo, cara tinha que ter alguma motivação pra pegar challenge de algo do tipo tá ligado? Mano, sei lá, velho nem que seja, mano por exemplo, a Riot inventou esse recall dourado aí e tal, tá ligado? Pra challenge pô, foi legal e tal mas tipo, f*** Cara, eu tenho certeza que tem muitos jogos aí tipo, de celular de rack que seja que tipo, se você se manter entre os melhores você tipo, ganha recompensa por isso, tá ligado? E não tem isso aqui no Brasil tipo, por mês assim você te ganha alguma coisa, cara mano, sei lá nem que seja mil de RP, cara f***-se, 500 de RP o bagulho é assim, tá ligado? Cara, eu acho agonia da Riveny eu vou testar Tá ligado que esse aqui é um confronto acima do CBLOL né, aí ó É versus Monochampion, cara isso é coisa de louco, mano Mano, eu vou do que, ó e o Joderista não, é bom você tomar cuidado nesse tópico toma cuidado, cara ó, louco meu amigo, fachou? fachou, fachou ele pode vir aqui, tá? eu acho que ele morre de novo pra você vai aguentando aí vai apanhando ó, vai segurando aí a rota que já já eu chego agora? já achei, ele tá com flash só vai, meu filho só vai, tá com medo? o que é isso, Dudu? o que é isso, Dudu? o que é isso, Dudu? mora aí, ó dá um Qzinho, só um Qzinho? ui, boa garoto usei meu cone pra dar mais dano ali no jeito que eu fiz sabe, sabe boa? ai, não conseguiu pegar legal da merda, mano eu acho ai, nada, mano só raso os caras mano, tô sem mana ai, vem tem flash? acabou de gastar eu sabia que ia dar ruim, gente mas não tinha pra onde fugir mais tinha que puxar top não podia te ajudar não, eu trolei, eu trolei eu devia ter não devia nem ter ido nesse aranguejo, não é bom que o Kayle não pegou aqui, gente essa que é a parte bacana da história cara, como é que é somente o que é o Kayle encontra o Hamada de boa pra você? é, sim o maior problema é que ele ganka muito você acha que o Hamada é um champion de farm assim? sim, ele é um campeão que, tipo, todas as vezes que eu tentei gankar cedo demais sabe, por mais que o gank dava certo é, quando eu chegava no lead game a mesma coisa que eu fazia mas farmando se tornava superior tinha mais XP eu tinha mais gold ai, mesmo que o boneco não vale a pena fazer com que ele gank bastante no início peguei a visão peguei a visão caralho, tava mutado meu Deus eu não queria, cara eu tava falando dive top meu Deus, cara caralho, tá fechado então você espera algum segundo eu chego toma 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 caralho eu vou dizer uma coisa eu sou horrível pra acertar smite nos objetivos mas em kill se eu estiver com smite não pode errar, né, cara mano, eu já roubei eu já roubei o kill de pike de, mano de um god, cara quando acerta a ult caralho, como? como você fez isso? ah, se smite antes de puxar? eita ai, velho nem foi de nada morri, morri, pô morri cara, que isso? daqui é gold, cara o que é isso? ai, morri mas dele? velho, olha, ele tá ali em flash, em flash, em flash aí você pega, né? ah, tá de brincadeira comigo, fião mas tem que ter cuidado quando o Dudu já é manjado sabe, o meu tout não o meu tout não o meu Qzinho ele facilmente caltera o Q do Rammus tipo, na hora que ele estuda o meu Q para, sabe? ah, nossa, assim, eu achei que ele ia correr ali não entendi que ele virou pra cima de você contra o outro o Riven eu consigo eu consigo bugar ele mas não contra o Dudu ele já me conhece cara, dá pra levar top tipo, forever assim, fazer arau, tá ligado? eu acho que é bom a gente dar uma agilizada eu vou fazer isso mas tô tentando me fortalecer um pouco devido ao o mar começo de game a Evelyn subiu até, até, no real tá fazendo direito tem TP, cara quer tentar? TP, TP já ela tem U, T, a Evelyn? tá sem U caralho, tô misturando o que? aí tá pra cacera ó, tem que ir, vai dar bom, hein? ó, tô vendo a play tô vendo a play da Alessandra caralho, mano tem que ir, vai dar muito bom, cara a gente mata top faz arau acho que vou puxar aqui, na real quer fazer logo agora? sim, sim, sim vou puxar aqui eu tenho mid, eu tenho mid vou levar o mid, hein? a gente leva top, muito fácil vem, não precisa chegar leva top Evelyn tá sem coisa ixi, tá aí? pode? mata os dois aqui pouquei um pouquinho? não, dá, passei, passei pô, vai dar não o fogo é muito roubado, velho eu entrei meu campeão mim macaco e o Atrox? cara, meu joijo é Atrox ainda, cara caramba, parece jogo de louco Meu Deus, cara! Vocês gostaram não de eu cantando? Eu cantei igualzinho, velho. Tem que ter cuidado, viu? Tem que puxar, senão ele dá aí cá. Puxa aí, puxa. What's up, mano? Ih, ok usado aqui. Tu mata ele? Cara... Como é que você é tão rápido, cara? Tu aqui, tá? Se quiser virar, a gente leva a mija. Valeu... Eita, eita. Quem quiser entrar no grupo do LoL... É só... É só dar sub, valeu? Cara, vamos levar bot. Você vai ainda ver? Vai ainda ver, tá de boa. Vai me matar se eu ficar. Ó, tão ainda aí, tão ainda aí. Tá todo mundo aí, viu? Provavelmente o queijo já tá por aqui. Basta o furbone e dá túnel aqui, cara. Ah! Não! Boa! E aí, rapaz, como é que faz? Tem gente de 10 segundos, cara. Tem gente de 10 segundos, mano. Ó, dá pra ir? Dá pra ir? Eu achei, ó. A Ashe tá sem mana, ó. E não tem torre, tá ligado? Dá pra deixar isso na Ashe. Ó, pegar a curinha aqui. Ah, eu tinha caído o queijo, meu. Ai, pede. Vovô? Mas... Eu taltei o queijo, logo ele não... Pega, vai. Ó, pode ir, pode ir, pode ir. Peguei ela. O foggy é muito roubado, velho. Caralho. Parado. Ele morreu me batendo, gente. Ô, ae, ó. Tinha caído naquela jogada, mas você viu que eu taltei ele. Peraí, ele caiu mesmo? Ou é ruble? Ele tinha caído, mas eu taltei ele pra ficar de igual pra igual. Ah, entendi, entendi. Split BR é dive, porra. É isso aí, mano. Matar esse pulo aqui. Ah, vai com força. Caramba, mano. Caramba, eu não sei ver ele, velho. Olha esse Q do 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 do, gente. O que é isso? Pula essa porra? Ó, foi nele, foi nele. Tô aqui do outro lado. Peguei. Ah, foi nele. Ah, foi nele, foi nele. Ah, leva aí. Nós vamos levar a mídia aqui. É. Boa! Que que é isso, hein, meu? Ah, o Kong enfidado é paia demais, né? Ô, louco, gente. Olha isso, mano. Olha esse aí, ozinho jogando, rapaziada. Ai, meu Deus do céu. Agora corre. De boa. Ô, vamos drink? Ou base? Acho que dá pra fazer drink, só. Tá todo mundo com vida cheia? Só você que tá com pouca vida, mas tá super forte. É, mano. Ok, o Bill te ajudou a pegar top 1. É isso, rapaziada. É isso, mano. No top 1? No top 1? Tô chegando, tô chegando. Tô chegando, tô chegando.